Música Sobe o som aí! Gente, acredita que... Bom dia, né? Tá garoando aqui em Osasco, já começou assim uma chuvinha, 10 graus a menos que ontem. Aí a saúde, né? É difícil aguentar. Roberto Augusto, bom dia! O que nós vamos ter de gostoso nessa cozinha hoje? Me conta. Bom dia, Cláudia! Duas receitas maravilhosas. De início, um bolo surpresa de laranja, bem gostoso, que eu vou ensinar massa, recheio e decoração. E depois do nosso almoço, as coxas vestidas e uma massa à italiana, que é um rigatoni. Caramba, quer dizer que tá de roupinha, né? Tá de roupinha! Cada coxinha com a sua roupinha? Cada coxinha com a roupinha. Ai, que bonitinho! Macarrão saladão gostoso. Isso aí! Acompanhar o almoço tá feito. E esse é o bolo que eu falei pra vocês, que ele sai meio que pronto, assim, do forno. É uma loucura, é uma coisa nova. É logo após os comerciais, você vai adorar. Mas hoje, se você tem receio, não sabe o que é uma endoscopia, não consegue fazer, o médico já pediu, nós vamos mostrar como é feito esse exame com, se não a melhor, uma das melhores médicas que nós temos aqui no Brasil, endoscopista. Que é a doutora Adriana Costa. Muito obrigada, doutora Adriana, por trazer tudo aqui para o estúdio, pra poder mostrar para o nosso público. Eu vou até aqui pertinho de você, você trouxe um boneco e vai mostrar como se faz? Bom dia. Bom dia, obrigada pela apresentação. E nós vamos mostrar para tentar, a gente sabe que apesar de ser um exame que se faz todo dia, várias pessoas fazem, quando a pessoa sai do consultório do médico com aquele pedido, às vezes ela sai ansiosa, sabendo que ela vai ter que engolir um aparelho, uma câmera, sabendo que ela vai ter que tomar uma anestesia ou uma sedação. Fica meio assustada. Fica assustada. Então hoje a gente veio para tentar ajudar essas pessoas, para mostrar que o exame é mais simples do que a gente pensa e pode ser muito útil mesmo e prevenir muitas doenças. Inclusive o câncer de estômago, que afeta tantas pessoas no Brasil. Tudo isso e muito mais logo após o nosso intervalo, já já. Ai, mas que bolo mais bonito. Agora, Roberto Augusto, me diga, ele é de laranja, porque eu estou vendo a decoração e tal. Eu posso fazer esse bolo de laranja com outra fruta? Você pode fazer sim, Cláudia. Eu vou passar para você daqui a pouquinho as frutas que a gente pode utilizar nessa receita. E é verdade que ele já sai com o recheio do forno? Não, ele é assado e depois ele é remontado com o recheio. Ah, então é um bolo normal. É, mas ele é remontado. É uma calda que se transforma em recheio, tá? Uma calda que se transforma em recheio? Isso. Escuta, você é ilusionista, mágico ou é chefe de cozinha, cara? Não, eu sou apenas um chefe de cozinha. É, um chefe de cozinha espertinho, viu, gente? Ou a gente tenta ser. Porque ele já fez o bolo que já sai com a calda pronta. Um bolo de chocolate, você tira lá do forno, vira, é o bolo, é a calda, é tudo junto. Parece que não vai dar certo, mas dá super certo. Super certo. E hoje tem essa surpresa de laranja, eu já vou aí, tá? Tá bom, Cláudia. Antes, falar com você e perguntar, você já se tornou assinante do maior festival de prêmios da TV brasileira? Ele está aqui, na nossa Rede TV. Isso mesmo, eu tô falando do Rede TV Plus. Pra quem ainda não faz parte, vem pra cá, entra no site agora. redetvplus.com.br Ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que tá aqui pertinho de mim. Desta vez, você vai fazer parte do programa Fidelidade 6 Estrelas. O que é isso? 6 planos, onde você escolhe o ideal para o seu perfil. Agora, não vou mentir, né? Eu, se fosse você, faria logo de 6 estrelas. Porque quanto mais estrelas você tiver, é lógico que as suas chances de ganhar aumentam demais. Você pode acumular até 520 cupons no ano. Muito legal isso, porque aumenta, aumenta em muito a chance de você levar um desses prêmios. E olha quantos devem te interessar. HB20, quer? Esse carro é um show, não é? Tem motos, 125 cilindradas, tem scooter elétrica, tem smartphone. Olha o scooter aí. Tem, ah, notebook, smart TVs, Playstation 4, 5. Aí, no final de tudo isso, o prêmio mais importante que a gente tem, esse daí, todo mundo quer. Olha como ela é lindona, branquinha, linda. É uma BMW X1. E pode ser sua, acredite. Mas para concorrer, tem que participar. Então, entre agora, redetvplus.com.br Ou você pode acessar pelo QR Code que tá aqui ainda perto de mim. Hoje, no programa da Sônia Abrão, você ainda tem a chance de concorrer a uma TV LED. Bem legal. Fica de olho aí. Rede TV Plus, aqui, a gente faz acontecer. Bom, daqui a pouquinho eu converso com a doutora Adriana Costa, que tá aqui no programa hoje. Adriana, você já viu um bolo que calda se transforma em recheio, doutora? Eu nunca vi, nunca comi. Ah, então hoje você vai ver e comer. Porque aqui é pra ver e comer. Tem comida boa? Tem sim. Com certeza. Olha, e eu vou falar um pouco da laranja hoje, porque tem muita gente que não sabe. A recomendação da Organização Mundial da Saúde, pra começar, é de que o brasileiro consuma de 3 a 5 tipos diferentes de alimentos vegetais por dia. Só falta o dinheiro e a gente faz, né? Olha. Só falta grana pra gente comprar isso tudo. Bom, mas é a recomendação. Segundo levantamento, é lógico, apenas 24,1% dos brasileiros conseguem a quantidade diária de frutas recomendadas, por exemplo. E a laranja, que eu acho que a gente tem mais acesso, é legal falar sobre ela, ela vai muito além do reforço contra a gripe pela vitamina C, sabia? Ela pode diminuir os níveis de colesterol ruim no organismo, ajuda a prevenir o câncer de estômago. Eu vou conferir essa informação com a doutora Adriana Costa já já. E esôfago, e também controla a tireoide. Laranja, eu te quero. Que beleza, né? Não é bom. Quanta propriedade boa, né, Cláudia? E esse bolo de laranja aqui tá bem fofinho, vamos fazer? Vamos começar pela calda, a gente já vem pra massa, tá, Cláudia? Tá bom. Que aí, enquanto que ela vai fervendo ali, a gente executa a massa. Mete bronca. Então, vamos lá. Aqui em uma panela, são só três ingredientes essa calda, que vai transformar em um recheio. Tá. Ah, o recheio de calda é a mesma coisa? Duas latas de leite condensado. Vem pra panela. Bom leite condensado, tá, Cláudia? Porque faz a diferença. Sim. Duas latas de suco de laranja natural, natural, hein, gente? Coado. Só dá certo com suco natural. Não utilize suco de caixinha. Que não vai dar certo. Outro suco que não vai dar certo. Ok. Esse é um suco de laranja natural, a mesma medida da lata de leite condensado, né, Ronda? Isso. Duas latas. Isso mesmo. E duas latas de creme de leite sem o soro. Vai no fogo também? Não, creme de leite depois. Aqui, esses dois ingredientes, nós vamos deixar ferver. Levantou fervura, eu apago o fogo. Você quer que eu mexa? Eu quero, por favor, Cláudia. Levantou fervura, eu apago o fogo e já junto o creme de leite, tá? Ah, tá. E tem que ser de lata. Mas aí o creme de leite é com o soro? É sem soro. Sem soro. Duas latas sem soro. Então eu tenho que pôr na geladeira pra ser mais fácil tirar o soro, né? Isso, Cláudia. Você põe a latinha virada de cabeça pra baixo, deixa lá algumas horas, umas quatro horas. Depois, onde tá virado, você fura o soro, sai que é uma beleza e o creme permanece na latinha. Ótimo. Tá? Aqui na nossa... Vou falar da massa. Fala. Aqui na nossa batedeira, eu tenho seis ovos inteiros com duas xícaras de açúcar. Eu bati isso daqui por dez minutos pra ficar bem fofo. Eu sou testemunha, uma zoeira aqui que a gente não conseguiu nem conversar. É verdade. Eu ainda bati aqui no estúdio, né? Aham. Olha, que beleza que fica, olha, esse cremão de ovos com açúcar. Agora... Ovos inteiros? Ovos inteiros em temperatura ambiente, batido com duas xícaras de açúcar. Agora eu vou ligar a batedeira na velocidade bem baixinha, número um, e vou colocar uma xícara de leite morno e vou intercalar com três xícaras de farinha de trigo e já o fermento, tá? É rapidinho, Cláudia. Então, pode colocar no ar aí a massa pra mim, por favor, desse bolo surpresa de laranja. E aqui também vai uma pitadinha de sal, ó, já tô colocando. Ok. Posso ligar a batedeira? É, liga, né? Som aí. Vamos lá. O leite. A farinha de trigo. Bem rapidinho, esse processo tem que ser rápido, que é pra não abaixar o volume dos ovos. E o fermento em pó. Já coloquei. Só isso, Cláudia, não precisa bater mais que isso, tá? O que é isso? É, porque senão você vai abaixar a leveza dos ovos, ó. Repara que aqui eu não perdi leveza nenhuma, ó. Se eu abaixo a leveza dos ovos, o meu bolo vai ficar solado, pesado. É mesmo? É. Então é só essa mistura? Só isso daqui, ó. Mas eu não posso misturar a mão, então? Pode misturar a mão, pode, claro. Agora vamos colocar na assadeira. O negócio aqui não aconteceu nada ainda. Não, ele vai... Calma, tá quase. Fica tranquila. Ele não vai engrossar não, Cláudia, só uma calda. Ah, tá. Aí tá certo, Cláudia. Não, é porque tá muito quente esse fogo. Eu baixei um pouco. Ah, tá. Deixa eu só tirar essa farinha aqui, que eu joguei no balcão. Mas dá esse bolão grande assim? Dá esse bolão. É essa receita, Cláudia. Aí, ó, aqui a massa tá pronta, olha que bonita. Vou colocar na assadeira. Tá. Qual que era? O que que... Você forrou? Forrei com papel toalha, olha aqui, isso aqui é papel toalha, ó, do rolinho, ó. Forrei, não tá nada untado. Não gruda com papel toalha? Não, não gruda, sai que é uma beleza. Nossa, é mais barato que papel manteiga. É mais barato que papel manteiga. Aí você coloca aqui, ó. Sem untar. Ai, que massa bonita, né? Bonita. Sem untar as laterais da assadeira, que é pro bolo não encolher. Ah, isso é muito importante. Vou explicar o porquê. Eu tava falando ontem na nossa cozinha de apoio. Quando o bolo cresce, quando o bolo está no forno, ele vai crescendo, Cláudia, então ele tem que aderir à lateral. Deixa eu mexer pra você. Não, tá ligado esse fogo à toa aqui. O gás tão caro, agora tem que ligar esse. Deixa eu ligar pra você. É esse? É, o primeiro, primeiro. Que primeiro, esse? Aqui, é, gira. Aperta e gira. Isso. Tá, muito obrigada. Aí, Cláudia, deixa eu te explicar. Quando o bolo cresce, se a assadeira tiver untada as laterais, ele vai crescendo, fazendo assim pra dentro. Principalmente um bolo redondo. Quando não tá, ele adere às laterais, fica retinho, niveladinho. E você consegue tirar? E consigo tirar. Depois você passa uma faquinha nos lados, o fundo tá untado com papel e pronto. Ai, meu Deus, não adianta, né? Somos todos importantes, cada um na sua, né? Cada um na sua profissão. A 180 graus, tá claro. Olha, tá engrossando. Tá engrossando, pode mexer mais um pouquinho. Você quer mexer com o fuê, aí tá aí do lado, até melhor. Forno a 180 graus, 35 minutos. Vou pôr aqui no nosso. Tá. Ué, mas você não pôs nada aqui pra engrossar? Ele não, não, mas ele não engrossa, né? Ele só vai ficar uma calma. Aqui não tem o quê? Tem o leite condensado e... E suco de laranja, mais nada. Só isso? Só isso. O... Isso. Creme de leite. Sem o soro. Uhum. Você me perguntou se pode fazer com outros sabores. Isso. Você pode fazer sim, mas desde que o suco seja concentrado. Sabe o de garrafinha? Ah, de pêssego, por exemplo. De pêssego, de maracujá. Ah, tá. Fica muito bom. Só o de laranja que não pode ser concentrado. O de laranja tem que ser natural. Engraçado, né? É, por conta da acidez da laranja. Tá. Aí misturou. Olha, é uma calda, né? É. Rala. Rala. Bem rala. Já vamos usar agora. E tem que ser quente, tá? Não espere em casa esfriar. Ah, eu vou esperar esfriar. Não. E o forno tem que estar como? O forno, pra assar o bolo a 180 graus em torno de 35 minutos. Bom, ele assou o bolo e o bolo aqui já está, ó, cortado. Isso. Esse bolo aqui você cortou em pedaços grandes. Em pedaços grandes, olha. Mas dá pra ver que a massa tá bem fofinha. Olha que massa fofa, ó. Aperta e ela volta, ó. Aperta e volta. Olha aqui. É essa massa que nós fizemos com leite morno. Tá. Com leite morno. Isso. Na mesma assadeira que nós assamos o bolo, eu forrei com papel alumínio, tá bom? Precisa forrar com papel alumínio. Papel alumínio sempre o lado brilhante em contato com o alimento. O lado brilhante pra baixo ali, como ele colocou. Aí, Cláudio, eu venho aqui, ó. Quente, não espere isso esfriar, porque senão não vai dar certo. Quente, ó. Começo com o creme, com a calda. Forrei o fundo, né? Uhum. Agora eu venho. Pedaços de bolo. Aí você vê, você fala, Roberto, mas isso daí não vai virar um bolo de festa? Com essa calda mole, vai. Vai virar um creme maravilhoso. Não tô acreditando. Mas você vai acreditar daqui a pouquinho que eu vou te mostrar. Aí, ó, você vai apertando aqui, ó. Forra bem. Vai. Mas tem que dar duas camadas ou uma só? Não, duas. Uma só, não. Aí você quebra um pedacinho, ó. E forra bem. Forra bem. Tá. Aí vem aqui. Mais uma camada. Mais uma camada, ó. Bom, molhadinho ele vai ficar. É. Engraçado, Cló, que isso aqui transforma em recheio. Ele não vai ficar só molhado, ele vai ter creme no meio. Eita, eita. Aqui foi com um pedaço, ó. É. Tem que forrar bem. Tem que pôr, porque senão depois ele fica feio. Aí você vem, olha, de novo. Aí você vira aqui, que é pra cruzar as fatias, ó. Nossa, e se alguém comer um pedaço agora... Ai, meu Deus. Confesse, alguém pegou algum pedacinho aqui? Ninguém pega nada. Eu acho que não. Se fosse em outro lugar, já ia dar meio bolo. Eu acho que eu cortei esse bolo meio grosso, mas não tem problema. Aqui, ó, põe um pedaço. Tem problema aqui. Mas você tinha que pôr mais umas fatias de bolo. Ah, faltou. Só tem umas faícias. Joga aí. Alguém comeu um pedaço do bolo, gente. Não, não comeu não. Sabe o que quer? Eu cortei meio grosso. Tá. Aí eu jogo mais calda, ó. Tampo tudo de calda. Cubra esse bolo. E leva a geladeira de um dia para o outro. E o bolo vai sair pronto. Deixa eu ver. Pega lá. Pode deixar esse aqui, Rô? Pode. Pode. Então vamos só pegar o outro para a gente mostrar. Cada coisa, né? Aquele da calda, eu fiquei impressionada. Essas coxas vestidas aí, esse rigatone. Ai, tá quente esse negócio. Ele vai ensinar a fazer daqui a pouquinho. Posso fazer só com forma assim, né? Pode ser retangular também. Qualquer forma, qualquer forma retangular. Tá. Redondo ou retangular. É, agora eu vou virar o bolo para você ver. Depois de quanto tempo na geladeira? Um dia. A gente tira o papel bonitinho. Aham. E olha como ele sai. Ai, endurece mesmo. Todo remonta, endurece e vira creme, Cláudia. É um creme mesmo. Agora, nós não vamos forrar o bolo que não vai dar tempo. Então só corta e mostra como ele ficou dentro para mim. Mostro. Tá? Ai, é só você cobrir com chantilly e pronto. Tá, com chantilly e como tá aquele lá feito. Nós só vamos cortar aqui para que você veja. A gente corta assim, ó. Isso. Para ver dentro como que ele já sai. Você pega o pratinho ali para mim? É um bolo, põe em cima, Rô, por favor. Ah, pensei que você fosse pôr até o pedaço inteiro. Olha aqui, ó. Ele já sai... Isso, vira aqui. Com todo o recheio. Com todo o recheio. Deixa eu pôr esse pedação aqui, ó. Isso, melhor. Olha. Dá para ver melhor. Olha que legal. Quer dizer, ele já sai molhadinho e com recheio. E recheado no meio, todo entremeado com recheio. Vamos virar aqui para ele mostrar, ó. Aí é só decorar. É. E ele fica maravilhoso com o sabor desse bolo. Receita no nosso Instagram, arroba programa, vou te contar. O seu Instagram? É arroba Roberto Augusto Culinária. O meu, arroba? Claudete Troiano, underline oficial. Obrigada, amigo. Tá calor hoje, né? Tá quente. Tá bem quente mesmo. Bem quente. Obrigada. Eu preciso agradecer muito aqui a doutora Adriana Costa, que é uma coisa que eu adoro, Adriana. Você sabe, você me conhece, né? Um beijo. Eu gosto de mostrar quando possível, e hoje foi possível. Quem possibilitou isso? Eu queria que você agradecesse. Bom dia. Bom dia. Então, esse aqui é um modelo utilizado normalmente para ensino mesmo, pelas empresas. E a gente hoje conseguiu que ele fosse cedido aqui para que a gente pudesse usar no seu programa. A empresa mandou alguns funcionários, inclusive, eu gostaria de agradecer que ajudaram a trazer o aparelho e que vai te possibilitar explicar tudo para quem está em casa a respeito da endoscopia. E olha, é importantíssimo, viu? Importantíssimo. Primeiro, gente, eu queria falar sobre o câncer do estômago. Acomete muitas pessoas no Brasil ainda, né, doutora? É, é um câncer que ele nem é assim tão, 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 tão prevalente, sabe? Ele acontece mais por volta ali dos 60 anos, mais 60 para 70, mas assim... Mas é o quarto tipo de câncer, mas... Apesar dele ser pouco prevalente no sentido de a gente ter 230 milhões e hoje o Brasil espera ter mais ou menos 20 mil casos no ano, apesar disso, quando ele é descoberto, ele é descoberto numa fase muito tardia. Daí, ele é o terceiro que mais mata, né, dos cânceres. Ele acaba tendo uma... Apesar da incidência pequena, na nossa opinião, né, porque é uma taxa pequena, ela é um câncer que é muito agressivo, que quando você descobre, você já não tem mais muita chance de vida. E se é descoberto no começo, isso aumenta muito? Aí é cura. É cura? É cura, inclusive por endoscopia, por este exame. Agora, como que a pessoa pode desconfiar que pode ser uma doença assim mais grave? Que sintoma que ela tem, que sinais que ele dá ou não dá? Olha, como todo câncer, numa fase muito inicial, às vezes ele não dá sintoma nenhum. A gente costuma, hoje é recomendado, a maioria dos colegas recomenda, a partir dos 50 anos, fazer uma endoscopia a cada 5 anos. Certo. Existem pessoas que têm histórico familiar, parentes com histórico de câncer de estômago. Parentes a que nível? Assim, pai, mãe, ou pode ser tio, avô? Que tem na família, familiares. Quanto mais primeiro grau, que são normalmente pai e mãe, esses aí são piores. Então, esses devem até começar mais cedo a fazer suas endoscopias de controle. Existem algumas doenças que também predispõem a câncer gástrico, como algumas síndromes, síndrome de Lint, umas síndromes polipóides. Então, os pacientes que sabem que têm essas síndromes, eles costumam fazer mais regularmente. Outra coisa, antes até daqueles remédios que são... Que todo mundo compra na farmácia, para gastrite, que diminui o ácido. Antes desses remédios, muita gente que está hoje na faixa dos 80 anos, era operado por úlcera, nas décadas de 70. É verdade, tinha muita cirurgia. Esses pacientes, a partir de 20 anos de cirurgia, eles têm um risco super aumentado para câncer gástrico no pedacinho que ficou. Então, esses pacientes têm que fazer exame a cada um ou dois anos. E hoje não é mais assim, a medicina evoluiu. Hoje o tratamento da úlcera normalmente é com remedinho. E nós vamos mostrar, nós vamos trocar de lugar aqui, eu vou para cá. E você vai ver em casa, você que tem algum tipo de receio de fazer esse exame, o médico já pediu, tem gente que tem medo, como você falou. Está aqui, endoscopista, doutora Adriana Costa, mostrando para você como se faz. E não é para ter medo não, né doutora? É para fazer. Isso mesmo. Bem, aqui é assim, a primeira coisa, quando o paciente chega no hospital, não é que ele chega e a gente já vai ver o paciente assim, dormindo, sedado. Não é assim. O paciente chegou, a primeira coisa que ele passa é por uma entrevista. Então, a gente vai perguntar, normalmente tem uma parte por escrito, que a gente pede para ser o mais preciso possível. Que medicações que você toma? Se você, quantas horas você está em jejum para fazer o exame? Porque é óbvio que a qualidade do exame depende do estômago, está limpo. Quantas horas, mais ou menos, se pede para esse jejum? Para comidas sólidas, para fazer um exame de endoscopia, a gente pede para que no dia anterior, ele tenha uma alimentação um pouco mais leve, evite carnes vermelhas, coisas mais difíceis de digerir. E assim, oito horas de jejum absoluto, sem comer, para líquidos e água, quatro horas, tá? Mas, normalmente, a gente fala oito horas para tudo, quem já fez exame sabe que normalmente pede oito horas de jejum e não diz que para três, quatro horas de água. Por quê? Porque a gente sabe que é mais seguro eu ir para as oito horas de tudo, mas eu posso tomar água até três, quatro horas. Antes. Antes. Então, quando você chega no hospital, você vai ter essa entrevista. Muitas vezes, e você vai ter um termo de consentimento que você assina, dizendo que você permite, porque a pessoa é sedada. E que tipo de sedação? A sedação, ela tem de vários tipos. Quando eu estou... a endoscopia, eu faço desde neném prematuro até qualquer idade. É indicado também para bebês? Para alguns tipos de doença, pode ser indicado para recém-nascidos, enfim. Obviamente que, dependendo do tipo de indicação e de demora, eu mudo o tipo de anestesia. Então, por exemplo, um bebezinho, eu tenho que fazer anestesia geral, mas normalmente é com inalatórios, com gases. Uma criancinha um pouquinho maior, aí eu já consigo pegar uma veinha e fazer um remedinho na veia. Adultos também. Às vezes eu preciso até... tem criança que às vezes engole bateria, pilha, pedacinho de brinquedo. E você tem que ver onde está lá na parte de gestivo. E às vezes eu preciso tirar. Essas crianças, muitas vezes, eu preciso que o anestesista até entube, faça uma anestesia geral mesmo, para que eu possa retirar. E fazendo o exame, você tem condições de já retirar? Com certeza. A endoscopia, ela, além de ser um exame diagnóstico, ela permite a terapia, não só desse tipo de coisa, de eu tirar um corpo estranho, de eu fazer biópsias de uma lesão que eu acho que pode ser um câncer, mas ela me permite, inclusive, tratar de forma curativa um câncer no estágio inicial. E isso é uma alternativa à cirurgia. Deixa eu ver se eu entendi. Se tem uma ferida, através do exame, você pode ir lá e tratar essa feridinha no estômago ou esôfago, quer dizer... Mostra para a gente em todo esse caminho. Vocês conseguem mostrar a ponta aqui do aparelho? Conseguimos tudo aqui. Vamos mostrar para lá, para cá. Aqui tem um buraquinho, está vendo? Por esse canal, eu tenho múltiplos acessórios. Eu tenho alças, agulhas, pinças de cirurgia, bisturis. E você faz olhando a TV? E eu faço tudo olhando pela TV, como são essas cirurgias laparoscópicas, que o médico também olha pela TV. Vou mostrar para as pessoas, então. Então, você está sedado de acordo com o seu médico, com o endoscopista que você escolheu, e vai fazer aqui a endoscopia. O que é? Preste atenção. Eu até vou sair de cena aqui, fiquem só com a doutora, por favor, para que ela explique direitinho para todos em casa. Com você, Adriana. Então, depois que já fez toda essa entrevista, já pegou a veia, já dormiu, já tirou suas dúvidas com o médico antes de começar o exame. Aí, o exame, o paciente normalmente está mesmo deitado de lado, e o médico fica aqui na altura da boca do paciente. Vou só passar para cá um pouquinho. O aparelho é bem menos calibroso do que esse. Esse aqui é só um aparelho de demonstração, tá, gente? É metade disso aqui, o aparelho que a gente usa no paciente. Aliás, eu quero agradecer. Essa máquina nos foi enviada, com os funcionários e tudo, pelo Labor Medi Aparelhagem de Precisão. Está aí na tela. Muito obrigada. Então, aqui, quando eu chego, a primeira coisa que eu vou encontrar aqui, ó, aqui é a laringe na parte de cima. Se eu entrar por aquele triangulinho ali, que são as cordas vocais, eu vou para dentro do pulmão. Eu vou para a traqueia. Rosado, aqui na tela dela não está aparecendo azul. Na nossa está aparecendo azul. Aqui na tela da doutora aqui. Eu vou mostrar o que eu estou dizendo aqui, ó. Mostra essa TV aqui. Ou essa aqui. Aqui não parece azulado. Hã? Hã? Ah, em casa as pessoas estão vendo como? Como a imagem que eu vejo aqui? Normal? Tá. Legal, obrigada. Então, aqui, se eu entrar por esse buraquinho daqui, com o aparelho bem mais fino... Isso daí é a traqueia? Eu entro na traqueia, nos bronquios, eu entro no pulmão do paciente e faço tudo que eu te falei também na parte pulmonar. Agora, no caso, hoje a gente veio para falar de aparelho digestivo. Ah, mas no pulmonar é também assim, é pela boca? É, assim também. Eu entro pelo meio das cordas vocais, caio na traqueia, vejo a divisão que vai para o pulmão direito, para o pulmão esquerdo e faço o que eu tenho que fazer. Aqui, como eu quero ir para o estômago, ó, eu vou aqui, por esse... Aqui é o início do esôfago, tá? Então, uma endoscopia digestiva... Nossa, é um cano mesmo, hein, o esôfago. Me permite ver todo o esôfago, quando eu chego aqui, é a transição do esôfago para o estômago. Então, por exemplo, eu consigo usar a endoscopia para fazer o diagnóstico de esofagites, de hérnia de ato, de câncer de esôfago, não só de estômago, né? Aqui eu entrei no estômago. Ah, isso, o estômago, o que é essas coisinhas aí? Então, eu entro nesse estômago do boneco e eu já encontro bem aqui uma úlcera, ó. É assim que a gente vê no paciente. Ave, meu Deus, é uma bolota branca. Isso é bem pequenininho, tá, gente? Isso aqui deve ter... Isso arde? O que a pessoa vai sentir se tiver isso? Isso parece uma afta, né? É. Então, a mesma coisa que você sente quando você come e bate na afta, tem pacientes que quando tomam suco de laranja, por exemplo, sentem uma dor no estômago. É. Por quê? Porque aí você entende por quê, porque parece uma afta mesmo lá dentro. Nossa. Então, aí eu continuo olhando, o estômago é assim mesmo, ó, cheio de preguinhas, estão vendo? Aqui, que são onde ficam as células que produzem o ácido do estômago. Pois não, doutor, o que é bolinha, então? Então, essa bolinha aqui, ela parece uma verruguinha, é como se fosse uma verruga que a gente vê. Elas podem ou não ter esse talinho aqui embaixo, ó, que parece uma arvorezinha. Mas os pólipos, eles, no estômago, a grande maioria deles no estômago não significa muita coisa. As pessoas que tomam muita remedicação para estômago, elas podem ter pólipos de glândulas fúndicas, tem muitos pólipos benignos, mas existem sim um tipo de pólipo, que são os adenomas, que esses são bem perigosos, são traiçoeiros e podem virar câncer. Quando eu estou fazendo o exame, eu vejo um pólipo desse, por aquele canalzinho que eu mostrei, imediatamente eu passo em volta, eu laço esse pólipo e retiro o pólipo e mando inteiro. E, na verdade, o paciente está curado, esse pólipo eu tiro. Esses aparelhos bem modernos, Cláudio, olha o que eles me permitem, ó, eu estou vendo ele aqui assim. E eu não sei, eu olho para ele, ele é benigno, ele é maligno? Sim. Ele está transformando, esses aparelhos, ó, eles têm, olha aqui eu dando, eu chego bem perto e eu consigo, ó, mudar, eu consigo enxergar nuances dele, ó, quanto mais perto eu chego dele. Nossa, até as ruguinhas, olha lá. Isso, eu vou enxergando e, obviamente, as características, eu também mudo a cor, ok? Eu chamo de cromoscopia, ó. De um pólipo aqui, que tamanho ele pode chegar? Ah, eu já vi de 10 centímetros. Bem grandinho. Então, você imagina que se eu consigo tirar ele por endoscopia ou por colonoscopia, eu tiro, é uma alternativa à cirurgia. Sim. Eu tiro de uma forma menos invasiva. E, aliás, uma coisa que a doutora sempre falou que esse exame, o único câncer que realmente é curável, não é? É o do intestino. É o de intestino. Porque essas bolinhas aí, com esse pescoço, tá vendo que tem um pescocinho? São mais comuns no intestino. No intestino. Sim. E se você faz a colonoscopia, tipo, a partir de que idade se deve fazer? Hoje? 45 anos. 45 anos. Se tiver isso no teu intestino, na hora em que ela estiver fazendo o exame, ela já tira. E vai livrar você de um câncer. Que, normalmente, é silencioso, você só vai saber quando começar a evacuar com sangue, essas coisas, né, doutora? E esse, diferente do estômago, esse só perde pra mama em mulheres e pra próstata em homens. É o segundo, não só no Brasil, no mundo. De maior incidência. Então, tem que fazer colonoscopia, não dói nada, eu já fiz. É com sedação, é tranquilo você limpar o seu intestino. Muita gente acha, ai, vai ficar com cólica, nada disso. Mas hoje, nós estamos mostrando o estômago. E essa, o que que é isso daí? Parece umas nervuras. Todo mundo tem, todo mundo tem essas preguinhas, essas pregas aqui, elas têm uma função dentro do organismo da gente. É nesse pedaço aqui do estômago, que tem as preguinhas, que a gente produz os ácidos, tá? E aqui, quando a gente perde essas preguinhas, tudo na gente envelhece. O estômago também envelhece. Ah, não me diga. E, infelizmente... As preguinhas ficam moles? Aí, não, você para de ter, elas somem, e na hora que elas somem, é a atrofia do estômago, e isso é o envelhecimento celular, e isso também aumenta a sua chance de câncer. E pacientes que têm H. pylori, isso é muito importante, pacientes que têm aquela bactéria, aquela bactéria deve sim, todo mundo tem que tratar essa bactéria. É o consenso hoje brasileiro e de todos os países, antigamente não era, mas é porque agora ela é sim, talvez, a maior causa de câncer gástrico, é uma bactéria que não foi tratada, aí essa bactéria transforma a sua gastrite numa gastrite crônica, essa gastrite crônica, ela vai, tem alguns pacientes que evoluem para atrofia, e essa gastrite atrófica que veio do H. pylori, esses pacientes vão ter câncer gástrico. E como você pega H. pylori, que é uma bactéria? Comendo comida contaminada, como você pega qualquer verme, qualquer bactéria. Uma comida que foi mal manuseada, uma verdura que não foi bem lavada, é isso? Isso. Uma fruta. É assim mesmo, a mão suja, a comida suja, principalmente o que está cru, né? E é assim que você pega. E o que é interessante é que às vezes, na casa da gente, a mãe faz, eu vou ir lá e faço, eu tenho a bactéria. Eu posso fazer no meu marido, nas minhas filhas, porque se todo mundo come no mesmo lugar, provavelmente todo mundo tem. Nossa. Doutora, eu queria suas explicações finais sobre o exame, para quem está em casa. Eu quero mostrar uma coisinha aqui, se você me permitir. Por favor. Olha como é interessante o estômago estar limpo. Eu consigo, inclusive, passar por aquele buraquinho, entrar aqui, já está meio sem água, está ruim de passar. A doença celíaca, por exemplo, é uma doença que eu faço muito exame de endoscopia, pedindo biópsias lá do intestino, para ajudar na detecção de doença celíaca. E você consegue passar por esse buraquinho? Consigo, é que aqui é um modelo. É um boneco. Isso. Agora, voltando, olha que interessante, como é ponta ali. Olha aqui em cima um câncer. Que não dava para ver na entrada. Esse não é esse, aquele é outro. Ah, tá, é diferente. É. Ali é um câncer. Aqui, desse tamanho, com certeza, é uma lesão que a primeira coisa que eu penso, ela pode até não ser cancerosa, mas a primeira coisa que eu penso em uma lesão desse tamanho no estômago é que seja um câncer. E aí é como um buraquinho lá. É, é um câncer ulcerado. Então, a endoscopia me permite o quê? Fazer biópsias daqui, do fundo, para fazer a... Muitas vezes, talvez eu não consigo tratar, mas eu consigo dar o diagnóstico para que ele seja operado ou vá para a quimioterapia. Por quê? Porque tem vários tipos de câncer. A denocarcinoma é um câncer que vai para a cirurgia. Linfoma é um câncer que vai para a quimioterapia, muitas vezes. E você consegue determinar. Sim, com a biópsia você determina. Agora, num estágio desse, a pessoa sente alguma coisa? Com certeza. Ela deve sentir muita dor, às vezes já tem perda de peso. Outra coisa, um câncer desse tamanho aqui, pode sangrar? Pode. Com a endoscopia eu entro, ele está sangrando? Eu tenho uma agulhinha, um cateto de esclerose, eu vou lá e paro o sangramento. Pelo menos até ele operar. Então, olha, pelo amor de Deus, quando teu médico pedir, dá um jeito de fazer essa endoscopia. Eu sei que ainda o sistema de saúde é complicado no Brasil, graças a Deus que a gente tem o SUS, né? Mas tem que fazer. Tem que fazer o exame, porque a tua vida vale mais, tá? E não tem que ficar com medo de exame. A doutora mesma falou, coisas que antes não eram descobertas, olha hoje a tecnologia que você tem pra se livrar até do câncer. Tem que fazer. Seu recado, doutora? Bem, tenho um recado final. A partir dos 40 anos, é muito importante que a gente não se automedique. Quando a gente tem essas sensações de azia, queimação, uma dor importante, eu tô perdendo peso, as minhas fezes às vezes aparecem escuras, eu como, eu tenho uma dor. A partir dos 40 anos, é importante ver o que você tá tratando, porque o sintoma do câncer é igual ao sintoma de uma úlcera, igual ao sintoma de uma gastrite numa fase inicial. E se eu pegar ele numa fase inicial, por exemplo, desse tamaninho aqui, é um tamanho que eu consigo tirar ele inteiro com margem de segurança e eu curo o paciente por esse exame aqui. E é um câncer. Se o paciente não vai pra cirurgia, não vai pra quimioterapia, não vai pra... Ele tá curado se eu tirar essa lesão. Então, é muito importante que a partir dos 40 anos, a gente não se automedique, tá? A gente faça exame pra saber o que a gente tá tratando, tá? E muito importante, obviamente, pra quem fala de câncer, falar em prevenção através de atividade física, uma alimentação saudável, hábitos saudáveis, não fumar, o cigarro aumenta em duas vezes a sua chance de ter câncer de estômago, de esôfago, enfim. E é isso, então... E qualquer coisa nós colocamos aí na tela, você tem artigos também, não é? Sim. Nas suas redes sociais, pra você saber mais. E se ficou alguma dúvida, pode mandar a pergunta aqui pra gente também, para o nosso WhatsApp, que a gente, ela é participante ativa do programa, traz de novo a doutora. Mais uma vez, obrigada por tudo isso que vocês trouxeram hoje pra cá. Eu sei que não é fácil não, é o Labor Med, aparelhagem de precisão, pra que a gente pudesse esclarecer e mostrar para o público. E você tá muito linda, viu, doutora? Você tá muito linda, obrigada. Um abraço. Um beijo. Um abraço pra todos. Obrigada. Aqui, ó, murrinho. Obrigada. Doutora Adriana Costa, participando aqui do nosso programa. Vocês viram aí as redes sociais da doutora também na tela. E endoscopista, que é do time Vou Te Contar. E agora eu vou te contar a saúde. Saúde pra todo mundo, é isso que a gente gostaria, né? Nós estamos nessa semana, através do cartão de todos, que tem o quadro Saúde para Todos aqui no programa, é o meu refri, tá, gente? Não repara não, porque tá muito calor aqui hoje. Devia ser água, eu sei. Hoje, a participação, durante a semana, na verdade, de um psiquiatra, é o doutor Pedro Luiz. Doutor Pedro Luiz, eu queria saber se o tratamento psiquiátrico pode interferir na libido das pessoas. Bom dia. Bom dia, Claudete. Infelizmente, esse é um dos maiores problemas para adesão à medicação na psiquiatria. Realmente, a maioria dos antidepressivos e de outras medicações, elas alteram na libido do paciente. E alteram bastante. Tudo depende de vários fatores. E esses fatores, como se é homem, se é mulher, se tem vida sexual ativa ou não, eles devem preponderar na escolha do medicamento. Existem medicações mais modernas, portanto mais caras, que elas têm menos interação com a libido. Mas a libido, geralmente, ela é diminuída com o uso de antidepressivos e outras coisas. Uma coisa boa é que, na medida que o paciente vai se adequando com a medicação, a libido pode voltar. E quando ele para a medicação, pois o tratamento geralmente tem um começo, um meio e um fim, a libido do alvo. Né? É. Sal e pimenta do reino. Ok. Mas é o que dá sabor mesmo, né? É o que dá sabor. É suquinho de maracujá. Maracujá? É maracujá. Pode ser natural ou pode ser concentrado. Eu sei, mas por quê? Sabor. É acidez. Vai bem com o frango. Um pouquinho de vinagre e o alhinho amassado. Então vamos lá para a receita, gente. Vamos juntos? Vamos lá. Um quilo e meio de coxas de frango. Sal e pimenta do reino. Cinco dentes de alho amassados. Bem amassadinho. Meia xícara de chá de suco de maracujá. Pode ser o concentrado? Pode ser o concentrado. Meia xícara de chá de vinagre. Duas colheres de sopa de azeite. É nele mesmo. É nele, que é para dar sabor. E para vesti-los, 300 gramas de bacon fatiado para pôr roupinha nas coxas. Isso mesmo. É bem fácil fazer esse frango, tá, Cláudio? Deixa na marinada de um dia para o outro, ou três horas, ou meia horinha, tá bom? Tá. Vou colocar aqui, ó. Aí você pega fatias de bacon. Compre um bacon legal. Um bacon legal. Olha que bonito esse nosso. Esse tá bonito. Aí, Cláudio, você só enrola. Segura ele aqui. Dá uma voltinha. Veste bem, né? Veste. Eu ponho uma fatia só porque eu acho que duas ficam muito, sabe? Se você quiser pôr duas, você pode colocar. Mas as nossas eu fiz... Põe duas, deixa eu ver se ele vai ficar mais bem vestido. Fica, fica mais bem vestido. Ah, então eu gosto dele assim, feito múmia. Quer ver, ó? Fica super bem vestido, olha. Nossa, olha. Cobertinho de bacon. Não precisa pôr palito, tá, Cláudio? Só isso. Tá, só enrolar roupinhas nele. Vai colocando as roupinhas aí, coloca mais uma para a gente ver. Ou uma, ou duas, para deixar ele bem vestidinho. E eu já volto aí para ver o resultado disso, o que a gente faz com isso, tá bom? Bom, vamos voltar para as nossas coxas vestidas. E agora, Jérô? Você pega aquela marinada, olha, coloca por cima. E vamos levar para assar, tá, Cláudio? Tá. O forno sempre a 180 graus, não há necessidade de papel alumínio. Você vai deixar lá em torno de uma hora e meia até ficar bem douradinhas, tá bom? Ok. Vamos passar para o nosso molho, então. Vamos lá. Ele vai acompanhar essas coxas com rigatoni, não é isso? Isso. É um rigatoni com molho italiana. Esse molho, Cláudio, nada mais é que o molho Alfredo, tá? Tá. Que o molho que todo mundo... Mas o Alfredo vai no forno, esse vai? Não. Esse não há necessidade, nem sempre, tá? Ele vai no forno. Você já pode fazer ele e já servir. Na Itália eles... Ó, creme de leite frio, manteiga e creme de leite. Tá. Qualquer... Eu posso fazer... Você tá fazendo o rigatoni que eu vou mostrar aqui na mesa? É aquele mais abertão. Ah, você tem ele aqui? Isso, tem aqui, ó. Tá sendo cozido, ó. Esse é o rigatoni. É o rigatoni. Tem segredo para cozinhar direitinho a massa e para depois não estragar, depois que você cozinhou? Muita gente passa a massa na água, isso tá correto? Não, passa a massa na água não tá correto, não. Por quê? O que eu faço? É, para cozinhar, Cláudia, na verdade, para cada 100 gramas de massa, 1 litro de água. Então um pacotinho de 50 gramas, de 500 gramas, 5 litros de água. Tem que ser? Não é exagero? Não é exagero, porque a massa precisa de movimentos dentro da água. Se ela ficar muito juntinha, ela não tem um cozimento perfeito. Aí pode ficar uma parte dura, outra parte grudada, uma parte muito cozida. Retirou, você escorre bem, ou já vem direto para o molho, ou você dá uma regadinha de azeite ou uma colher de manteiga e aguarda o molho. Água não. Não põe na água. Porque você quebra tudo isso que você fez. Tudo isso que você fez. Você perde o amido da massa, aquele sabor da massa. Agora, qual o jeito de eu guardar esse macarrão para janta? Faço para o almoço, guardo para janta? É, e no jantar ele ficar bom ainda. É, sem o molho, Cláudia? É, sem o molho. Tá, sobrou a massa, você escorre, bonitinho, pode pôr na geladeira, coberto com papel filme. Mas eu ponho um azeite para não grudar um com o outro? Depois, na hora de você servir, seu molho está pronto, você já vai servir a massa. Você aquece uma aguinha, passa ele, ele fica solto como se estivesse cozido na hora. Não gruda. No molho vai mais alguma coisa? Vai só queijo parmesão, tá? Porque a gente vai engrossar esse molho com parmesão. Olha. Então vamos passar a receita do molho, gente? Duas colheres de sopa de manteiga, 300 ml de creme de leite fresco, né, Jérgio? Isso, Cláudia. Parmesão ralado, quanto mais ou menos? A gosto, uns 200 gramas, 250, para espessar o nosso molho. Pimenta do reino, noz moscada e só esse é o legítimo Alfredo. Eu vou lá dar um recado e vou para o intervalo e a gente volta então, tá? Com o nosso molhinho já pronto. Qual é o ponto desse molho, Jérgio? Não, ele na verdade não tem nem ponto, olha, já tá pronto, olha, derreteu e espessou o molho. Cláudia, o nosso frango já saiu do forno, eu tô jogando aqui uma salsinha. Ficou no forno a 180 graus por 1 hora e 30 minutos, até ficar bem douradinho e o bacon bem crocante, Cláudia. Nossa, tá com uma cara bonita, não? Tá bonito, né? Muito bonito mesmo. É isso aí. Quanto tempo ele ficou que você falou? 1 hora e meia, Cláudia. Para ficar bem assado, 1 hora e meia. Aí ele fica bem douradinho, bacon bem crocante, bem gostoso. Bom, então eu vou para aí, vamos lá. Tá bom, tô te esperando. Vamos ver esse macarrão aí, vamos fazer o macarrão. Olha aqui. O molhinho já tá pronto também? Já, o molho, olha, ele é um molho espesso, só com queijo. Aí eu vou juntar, saindo daqui, da espagueteira, eu já junto. Nossa, ficou bonito esse macarrão, né, gente? Ficou bonito, né, Cláudia? Aí eu junto aqui, ó, o rigatone. Posso colocar mais parmesão. Vou até colocar no nosso, que a gente gosta de bastante queijo. Coloca parmesão. Nossa, tá lindo. Aqui você pode jogar um pouquinho de pimenta do reino, que é o clássico, e parmesão, tá, Cláudia? Certo. Olha, uma massinha. Quanto tempo, chefe? Pode. Vou jogar uma... Pode, coloca aqui no... Aliás, nem pedi antes, mas eu adoro uma salsinha. Salsinha é bom, né? Eu também gosto, por isso que eu deixei aí. E uma coxa vestida, deixa eu pegar uma bem bonita aqui pra você, que você merece uma bonitona. Obrigada, querida. Aqui. Roberto, você tá dando cursos? Tô sim, Cláudia. A partir de semana que vem, cursos presenciais, tá? Você lembra o que você... Aqui, ó. Você lembra que a doutora falou que ia esperar o almoço? Que ela falou que gosta, gosta de comer? Então, ó, vai servindo a doutora aí também, que eu vou experimentar, vou pôr um pouquinho mais de queijo. Vou servir, ela põe. Põe bastante queijo, Cláudia, porque é gostoso. Ê, Mineiro, Ê, Mineiro! Vamos ver se tá bom? Amanhã você vai fazer o quê? Amanhã o clássico feijão em tropeiro e umas costelinhas douradas, aquela de tirar o chapéu, sabe? Tá bom demais. Um beijo pra você. Beijo, até amanhã, gente. Amanhã tem futebol na cozinha, hein? E aí